Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pressionado pelos resultados ruins das últimas rodadas, que permitiram a aproximação de concorrentes na briga pelo acesso, o Esporte enfrenta a Chapecoense neste domingo, 10. A equipe busca evitar que novos erros individuais comprometam sua campanha rumo à elite do futebol nacional na próxima temporada. A expulsão de Titi Ortiz, poucos segundos após marcar o gol que colocava o rubro-negro à frente contra o operário na última rodada, não é a primeira falha individual do Esporte nesta Série B. Embora esses erros não fossem frequentes sob o comando do técnico Pepa, eles ressurgiram em um momento crucial para o Leão na competição. Além da derrota para o Fantasma, resultado em grande parte da desvantagem numérica, o Esporte perdeu pontos devido a erros evitáveis em pelo menos três outras partidas. Contra o Havaí pela sexta rodada, o Esporte vencia por 1 a 0 com gol de Alain Ruiz, mas perdeu o próprio Ruiz e Zé Roberto, ambos expulsos, e acabou sofrendo a virada nos acréscimos. Na décima segunda rodada, um recuo desastrado de Alisson Cassiano causou um gol contra Bizarro a favor do Novo Horizontino logo aos 28 segundos de jogo, e o time pernambucano acabou derrotado por 2 a 1 na Arena Pernambuco. Outro erro individual dessa sequência foi cometido pelo zagueiro Luciano Castan contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora de casa, ele tentou driblar próximo à área após dominar uma bola do adversário, mas escorregou. O Pantera aproveitou a falha e marcou com Carlos Manuel, encobrindo o goleiro Kaique França. No finalzinho, o Esporte ainda conseguiu empatar com Zé Roberto, de pênalti. Somando todos esses lances, o Esporte poderia ter conquistado até 11 pontos a mais, o que deixaria a equipe em posição confortável na tabela. Para o duelo deste domingo contra a Chapecoense porém, o Leão conta com alguns fatores a seu favor. A torcida, mais uma vez, promete lotar a Ilha do Retiro para empurrar o time rumo à vitória. Além disso, o histórico contra a equipe catarinense é favorável. Desde o primeiro confronto entre Esporte e Chapecoense, em 2013, foram 21 partidas, somando 9 vitórias para o Esporte, 5 para a Chapecoense e 7 empates. O Leão não perde para a Chape há 6 anos, com o último revés ocorrendo na 36ª rodada do Brasileirão de 2018, por 2x1, na Arena Condá. Como mandante, a vantagem é ainda maior. Em 10 jogos, o Esporte perdeu apenas uma vez, em 2013, pela Série B. Desde então, são 7 vitórias pernambucanas e 2 empates. Outro ponto positivo para o Esporte é o início da 36ª rodada, que trouxe um resultado favorável. O novo horizontino, vice-líder com 63 pontos, perdeu em casa para o Operário. Se vencer a Chapecoense, o Leão fica apenas um ponto do time paulista, reequilibrando a disputa dentro do G4. Neste domingo, além de buscar a vitória sobre a Chapecoense, o Esporte também ficará de olho no jogo do Mirasol contra o Havaí, na ressacada. O time paulista, terceiro colocado com 62 pontos, está apenas 3 pontos à frente do Leão. Em caso de derrota, o Esporte poderá igualar os 62 pontos, aumentando as chances de acesso. E aí torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para o confronto de logo mais contra a Chapecoense? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.